Olá, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, e assim um gajo faz uma boda em um, dois, três, quatro, Muito bem? Tchau, 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 t A primeira Arranchei uma namorada Novo e ainda só estava com ele um mês Uma varona bem gostosa Falava bem o português Mas a marca foi no outro dia Na minha conta do Instagram Uma de dia mesmo em dia Confesso que era mesmo um ano E eu fui lá por um like Eu só fui lá por um like Estava a ficar doce Mas tudo acabou A marca que trouxe Por um like naquele post Arranchei uma namorada Novo e ainda só estava com ele um mês Uma varona bem gostosa Falava bem o português Mas a marca foi no outro dia Na minha conta do Instagram Uma de dia mesmo em dia Confesso que era mesmo um ano E eu fui lá por um like Eu só fui lá por um like Estava a ficar doce Mas tudo acabou A marca que trouxe Por um like naquele post Já foram duas Duas E a outra Toda Z É uma grande boda Não me convido Tio Z Está na sua boda E não me chamou Lembra? Não lembra? Não lembra? Camarada Camarada Patos foras Camarada Patos foras Naquele tempo Quando já sabia o que Ninguém te convidou Brindito estava no fundo Mas eu sabia que era para ti Camarada Patos foras Camarada Patos foras Brindito Brindito Papadeia Patondeta Zezito Papara Unde Dandate Unde E o tempo La passou Conta Z Embebedou Joane Ya lhe arrastou Já não me incomodou E o tempo La passou Conta Z Embebedou Joane Ya lhe arrastou Já não me incomodou Ai, 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 ai 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 Já foram quantos? Três, né? Já foram três, né? E depois E vendi palavras Pra te dar Tudo de melhor A minha volta Eu fui poeta Pra falar Se criminoso Sou, estou a soltar Tu fazes tudo Comigo E do teu jeito Me revelas Não há mulher Que toque assim Não deixa marcas Nem sequelas Tu és o amor És o amor Da minha vida És o amor É com você Que eu vou ficar Gente, vem falar pra mim Que não tem futuro contigo Insiste nesse prazer Nessa aventura De cada amor Eu fico Ainda assim Quero dizer Para o mundo Perceber Já sabe, né? Foram quatro Quatro, não? Essas foram quatro Taza, taza, paus Taza, ainda não saí daqui Ainda não saí daqui Agora vou te dar Em que mundo Cubana o lundo Nga lembra Catum nori Banangabuila Cubana o lundo Nga lembra Catum nori Banangabuila Em mama Em mama Em mama Em Do toro Banangalemba Ki vanga ki Do toro Banangalemba Ki vanga ki Do toro Olo kumusende Mungkonda diayi Banangimono gaive Mungkonda diayi Hum, que é isso? Que é isso? Mungkujijilam Bonsumboi papá Seyewejiya Emengi yagi Nukitanu makamane Nem guita na mi Seyewejiya Tupale Balayunjiji Lá E o coro? E como? Mungkonda diayi Mungkonda diayi Não saiu daqui Tem mais Calma aí Calma aí Vamos recuar Vamos recuar Tem mais velhos aqui Tem que recuar Tem que recuar Para servir os mais velhos Vamos lá A velhinha chuchu Usa tudo de ouro A velhinha chuchu Usa tanga de ouro Mamborrodas nono E qui quera bancare Mamborrodas nono E qui quera bancare São elas que chamam por mim São elas que me abandonam São elas que chamam por mim Lembra dessa? Mamborro Tem que dar minha fengor Calma aí Tem mais Tem mais também Tem mais também Calma aí Aquela música que demora tipo 30 minutos Mas é só uma música Essa aqui Se te como Se te como Se te como Se te como Sayunene 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 Oye A ver Se te como Se te como Sayunene Cê tem como um saio nene 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 Você tem como sair um neném Você tem como Você tem como ZVD e sim, ZVD ZVD e sim, ZVD Voado